Oh Deus, perdoe esse pobre portado Que de joelhos rezou um bocado Pedindo pra chuva cair Cada dia é mais um dia de mistério Sei que vai ficar mais sério Vamos ter de conversar Sobre o destino de tudo As nossas vidas, o mundo Pois sem amor, onde é que as coisas vão parar? Esse teu beijo é pecado na boca de quem roubou Esse teu cheiro me fale lembrando o que passou Até parece saudade Nem posso acreditar Que ainda penso em você Depois de tanto pena Essa paixão é canção de louvação ao passado Essa paixão é da bomba, dançado e malvizado É uma pareia de filhos, só canto bem afinado É um chiado de prazo, um contratempo danado Meu beijo é paixão, é reprodução Minha voz é canção, é grito de guerra Essa é sua terra, subindo na beira Fazendo doer e me afetar Levanta a poeira, volta-me e terra Minha voz é canção, é grito de guerra 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 Minha voz é canção, é grito de guerra